Bom dia, Brasil! Bom dia você que nos assiste aqui falando diretamente de Brasília, do Estúdio 6, gravando mais essa aula de gramática para o curso da PCDF. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Daniel Lima, ok? Professor Daniel Lima. Daniel, e por que você vai dar essa aula aí para a gente? Gente, só como professor de preparatório para concurso público são 13 anos aí de experiência, tá? Aqui em Brasília e em outros estados. A minha formação, eu sou formado em letras, português e inglês. Eu sou pós-graduado em gramática, produção e revisão de texto e eu tenho mestrado em comunicação organizacional. Já fui professor universitário em duas universidades aqui de Brasília e também sou servidor público desde os meus 18 anos. Nas carreiras policiais eu já exerci as três funções típicas de carreiras policiais. Então eu comecei, exerci a função de agente penitenciário, trabalhei no presídio há algum tempo, fazendo escoltas aí do pessoal, né? Mantendo a segurança, fui da... na época era gerência de operações especiais aqui do penitenciário de Brasília. Trabalhei na Polícia Militar do Distrito Federal durante um bom tempo, um bom tempo. Tenho orgulho de ter participado daquela instituição, instituição excelente. Inclusive, se você tiver interesse, entre porque é uma instituição muito boa, salvo engano. Eu acredito, inclusive, que seja a melhor Polícia Militar do Brasil. E hoje eu sou o perito papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal. Tô ficando velho, puxando o freio de mão. Hoje eu atuo mais na área pericial, a área mais técnica, né? A gente tem que puxar o freio de mão, a gente tem que saber a nossa limitação. Mas é muito bacana também, você que quer entrar aí pra Polícia Civil, é um excelente órgão pra se trabalhar, beleza? A gente tem sempre tentado melhorar o bate-papo, a interação entre os colegas, pra criar um ambiente mais favorável pra você. Bom, e como eu disse a vocês, eu sou professor de língua portuguesa. Eu vou trabalhar com gramática nesse modo. Lembrando que a gente não tem como separar gramática de texto totalmente, né? Geralmente a gente vai ter uma questão que vai envolver um texto ou outro. Mas o nosso foco aqui é gramática, beleza? Daniel, quantos encontros nós vamos ter aqui? Nesses blocos que nós estamos gravando aí, nós devemos ter em torno de, deixa eu ver, quatro, uns vinte a trinta blocos. Então, Daniel, dá pra ver toda a gramática? Gente, eu já fiz uma análise estatística dos últimos concursos da Polícia Civil e eu já sei, aliás, né, das bancas inclusive, aquilo que mais é cobrado em provas de língua portuguesa. Então eu vou dar ênfase a esse conteúdo, nós iremos direcioná-los pra esse conteúdo. Não se desespere, eu vou começar pelo básico mesmo. Hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre morfosintaxe, que é o conteúdo que mais cai dentro da parte de língua portuguesa. Tá? Quando a gente fala de língua portuguesa, nós precisamos entender que nós temos duas coisas. Nós temos a parte de texto, que corresponde a mais ou menos 40% das questões, e nós temos a parte de gramática, que corresponde a mais ou menos 40, 50% das questões, e ainda tem algumas questões de reescritura de texto, tá? Que também corresponde a mais ou menos 10% das questões. Então, na parte de gramática, dentro desse conteúdo de gramática, morfosintaxe é uma das que mais aparece. Número de questões, tá gente? Número de questões, morfosintaxe. Ou seja, a gente precisa ter aí em mente o quê? A gente precisa ter em mente que esse conteúdo que cai mais, a gente precisa dar ênfase. Tudo bem? Combinado? Agora, fique tranquilo, porque a gente vai fazer uma revisão, hoje é um dia de bate-papo, de revisão, para a gente entender o que costuma ser mais cobrado nessa parte de básica, nessa parte de morfologia, tá? Vamos tentar dividir aqui a gramática para vocês. Joga lá na tela, vou pegar aqui uma tela em branco, para você entender aqui comigo. Vamos lá. Cadê? Ponto. Tela em branco. Pessoal, toda vez que você entender aqui, ó, gramática, gramática. Quando você pega uma gramática da língua portuguesa, você basicamente pode dividi-la em algumas partes, ok? A primeira parte, a primeira parte da gramática, ela está relacionada à área de fonética, né? O assunto fonética, fonologia, fonética, fonologia. Essa parte da gramática é onde você vai encontrar, por exemplo, assuntos como acentuação, acentuação gráfica. Daniel, cai acentuação gráfica na minha prova? Gente, em regra, prova de nível superior não cobra acentuação gráfica, beleza? Não cobra acentuação gráfica. E aí, depois, nós vamos para a segunda parte da gramática, que é a parte de morfologia. Mor-fo-lo-gia. Dentro de morfologia, nós estudamos estrutura, estrutura, formação, formação, e classificação das palavras, classificação das palavras. Dentro do conteúdo estrutura, a gente estuda ali aquele assunto, por exemplo, de radical, prefixo, sufixo, vocês já devem se lembrar disso, né? Daniel, é comum cobrar isso em prova de nível superior? Não, também não. E é por isso que, nas nossas aulas, lembrando, hein, como eu quero passar para você só a nata, só aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, nós não iremos falar, por exemplo, de acentuação gráfica. Apesar de ser um assunto interessante para você, que vai fazer a prova de redação discursiva, beleza? Como tem redação discursiva, é interessante você dar uma estudada em acentuação, para você não perder pontos na redação. Estrutura radical, prefixo, sufixo, né? Os morfemas, nós também não estudaremos aqui no nosso curso, até porque não é alvo de questões também, não é alvo dos editais anteriores, tá? Formação também, aquele derivação prefixal, derivação sufixal, parasintética, né? Quando você tem a regressão, nós não vamos falar sobre isso, tá? Por que, Daniel? Porque também não costuma cobrar. Agora, classificação sim, tá? Classificação é importante, classificação é quando a gente estuda as classes das palavras, e é isso que nós faremos na aula de hoje. Gente, é muito importante que vocês dominem aí essa parte básica. Quando a gente chegar lá na frente, por exemplo, quando a gente for falar de concordância, né? Concordância verbal, quando você tem um sujeito composto, anteposto ao verbo, sujeito composto, postoposto ao verbo, por exemplo, você tem que dominar esses assuntos. Não dá pra gente voltar a falar, ah, você sabe o que é um substantivo? Não dá mais tempo, tá? Então eu vou dar essa parte básica, hoje aí nós vamos fazer essa revisão zona pra você entender e dominar esse assunto. Lá na frente também, quando a gente chegar à crase, por exemplo, tem gente que tem dificuldade em sinal indicativo de crase, né? Nas questões. É muito simples, basta que você tenha tido uma boa base em quê? Classe das palavras, classificação das palavras. Se você tiver uma boa base, você vai acertar, né? Saber a diferença entre uma preposição e entre um artigo, por exemplo, faz toda a diferença na hora de resolver as questões que envolvam sinal indicativo de crase, ok? Depois que a gente estudar morfologia, nós vamos estudar a parte que vocês mais gostam, que é sintaxe, ok? Nós vamos para a sintaxe. Aqui dentro de sintaxe, nós podemos dividir em sintaxe do período período simples e sintaxe do período composto. Sintaxe do período composto, ok? Aqui dentro também a gente vai estudar um pouco de regência, verbal e nominal, tá? Os principais casos, nós vamos estudar concordância. Opa, apagou aqui, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. Concordância. Se você está sem seu caderno, aproveite aí e pegue o seu caderno para a gente fazer algumas anotações, ok? Lembrando que o seu caderno é o seu material de revisão, então lembre-se do que eu estou anotando, acompanhe comigo, anote também, para que quando você for revisar, você volte pelo seu caderno, tudo bem? Então nós vamos chegar até sintaxe, sintaxe do período simples e lá por último, e gente, não menos importante, hein? O que mais cai em prova de concurso, fazendo o mapeamento das últimas provas de carreiras policiais, é morfosintaxe e esse assunto aqui, ó. Pontuação. Com destaque disparado para o uso do quê? Da vírgula, né? Destaque disparado para o uso da vírgula. Como nós não vamos ter muito tempo, eu vou trabalhar com vocês principalmente o uso da vírgula, tá? Porque é mais cobrado. Vírgula no período simples, vírgula no período composto. Agora, Daniel, eu sempre tive dificuldade com o uso da vírgula. Geralmente, a sua dificuldade para o emprego da vírgula está relacionada ao seu conhecimento de quê? Sintaxe. Não adianta eu chegar aqui para você e falar, gente, anote aí, olha, se você tiver, por exemplo, a vírgula no período composto, você tem uma oração subordinada adverbial. Anteposta à oração principal, a vírgula é obrigatória. Do que adianta eu falar isso se você vai olhar para o texto, você não vai saber identificar o que é uma oração subordinada adverbial e o que é uma oração principal. Se você não entende isso, se você não visualiza esses elementos lá no texto, de nada adianta você anotar, porque não vai cair assim em prova. Não vai falar assim, né? Cai a regra. Quando uma oração subordinada adverbial estiver anteposta a uma oração principal, a vírgula é obrigatória ou facultativa. Isso não cai em prova. Eles só vão te dar um exemplo lá no texto, na prova, eles vão te dar um exemplo, uma frase, e vão te perguntar se aquela vírgula é facultativa ou é obrigatória. Inclusive, olha a dica para vocês, é um dos assuntos que mais tem sido cobrado dentro do assunto o quê? Pontuação. Emprego da vírgula e uso obrigatório e uso facultativo. Isso tem caído demais, tá? É um assunto extenso, é um assunto que rende um livro, falar sobre vírgula, inclusive existe o livro chamado A Vírgula, do Celso Pedro Luft, que faz um estudo aí sobre o emprego dela. Então nós vamos falar sobre os principais, ok? Então, só voltando aqui para a gente recapitular. Vamos falar sobre classe das palavras, esse é o nosso assunto de hoje, classe das palavras. Depois a gente entra em sintaxe, período simples, período composto, regência, concordância, crase, e depois a gente vai para a pontuação. E a gente fecha todo esse bloco com aquilo que é mais relevante, aquilo que mais aparece em seu concurso. Beleza? Vamos voltar aqui, vamos voltar comigo. Tá tranquilo então? Você que está aí nos acompanhando de casa, o que eu quero que você faça? Duas coisas. Eu quero que você deixe um caderno aí, uma folha, um material para você fazer as suas anotações, tá? Muita coisa que eu vou passar para vocês aqui, eu vou falar, ó, anote aí no seu caderno, eu vou ditar para você algumas coisas para você anotar, algumas coisas eu vou escrever aqui na tela, no material, tá? Vamos tentar fazer essa separação aí, se você depois quiser, dá print na tela, imprime a tela, fica a seu critério. Mas eu sempre recomendo que o aluno estude com o material ao lado, por quê? Porque esse material ao lado vai ser o seu material de revisão. O estudo ativo, ele é muito, ele rende mais que o estudo passivo. Você está aí na sua casa agora, sentado na sua cadeira, no seu sofá, me assistindo, é interessante que você tenha sempre em mãos o quê? Que você tenha sempre em mãos o material, um caderno. Por quê? Porque você precisa fazer as suas anotações. Beleza? Então, combinado assim, mantenha o seu caderno aí em mãos, vamos que vamos, vamos para frente, porque hoje ainda temos muito conteúdo para falar. Vamos para a tela de novo? Vamos lá? Cadê? Vamos jogar uma tela em branco, tela em branco. Daniel, então qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é classificação das palavras, ou classe das palavras, ok? Gente, olha só, quando a gente estuda a classificação das palavras, deixa eu até mudar aqui a cor, azul, quando a gente estuda a classificação das palavras, nós estamos estudando uma coisa que nós conhecemos como morfologia, morfologia, ok? Então é análise morfológica. Cuidado, porque quando a gente entra lá em sintaxe, nós estaremos falando sobre as funções das palavras. Daniel, então hoje a gente só vai falar sobre classificação? Não. Deixa eu apagar aqui, porque ficou muito feio, né? Às vezes você vai dar um print aí, mas escrever aqui na tela não é muito legal. Deixa eu tentar melhorar isso daqui, ó. Morfologia. Melhorou, né? Não está tão bom não, mas melhorou. Olha lá. Então nós vamos falar sobre morfologia, só que à medida em que eu for falando das classes das palavras, tá? À medida que eu falo das classes das palavras, eu vou também falar assim, olha, essa palavra aqui exerce a função disso, exerce a função disso. Toda vez que eu falar função, então deixa eu até separar a tela aqui, Deixa eu até para você fazer suas anotações. quando você for estudar, você tem que ter isso aqui claro em mente. Então, olha só, classificação, falei sobre classificação, eu estou falando sobre o que? Estou falando sobre o que? Morfologia, classificação das palavras. Toda vez que eu falar função, e guarde isso aí porque isso é importante para a prova, toda vez que eu falar de função, eu estou falando de sintaxe, sintaxe, qual é a função que o substantivo exerce dentro de uma frase? Ah, o substantivo, então, exerce a função de núcleo do sujeito, exerce o que? A função de núcleo do sujeito, então função é o que? Análise sintática, tudo bem? Substantivo é uma classificação das palavras, então substantivo é a classe que a palavra pertence. Agora, qual é a função que o substantivo pode exercer? Por exemplo, existem várias, nós vamos ver hoje aí, tá? Uma das funções é o que? A função de núcleo do sujeito, depois a gente vai ver que é núcleo do objeto direto, objeto indireto, tudo bem gente? Então fique bem claro antes da gente começar, classificação, morfologia, função, sintaxe, não misture os dois, porque na hora da prova isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Vamos lá, vamos anotar mais um pouquinho? Então quando falamos em classificação das palavras, sobre quais palavras nós iremos falar, né? Nós falaremos sobre, claro, quem? os substantivos, substantivos, né? Já falamos aqui um pouquinho os substantivos. Nós vamos falar também sobre os adjetivos, você sabe quais são as funções que os adjetivos exercem? Sabe reconhecer? Vamos aprender isso hoje. Nós vamos falar sobre uma classe muito importante, relevante e caidora em concurso público, que são os artigos. Artigos caem bastante em prova, tá? Nós vamos falar também sobre os numerais. Gente, numeral não é comum em prova de concurso, mas a gente tem que falar. Só que como eu disse a vocês, eu vou direcionar a nossa aula, eu vou direcionar os nossos estudos, ok? Então, numeral é uma classe de palavras que não costuma cair muito em prova. Se você, porventura, não quiser estudar numeral, fica a seu critério, vai depender da sua estratégia, tá? Depois, nós vamos falar um pouco sobre os pronomes. Pronomes. Em seguida, nós falaremos sobre os verbos. Falaremos sobre os verbos, ok? Agora, eu vou mudar a cor da caneta aqui e você vai entender já já por que eu mudei, por que eu fiz essa mudança. Vou pegar um roxinho aqui, ó. Depois, nós vamos falar sobre os adjetivos, advérbios, advérbios. Depois, nós vamos falar sobre as preposições, preposições. Número nove, nós vamos falar sobre as conjunções, conjunções, e depois nós vamos falar sobre as interjeições, interjeições. Daniel, nós vamos falar sobre as interjeições também? Provavelmente não, eu só quero que você entenda o que é uma interjeição. Por que que eu quero que você entenda? Porque como a banca ainda não está definida, e se, por exemplo, quem for aplicar essa prova aqui, for a IADES, a IADES pode cobrar interjeição. O CESP dificilmente cobra, tá? Mas a IADES pode cobrar. Aí, Daniel, beleza, me explica aí por que que você dividiu em blocos, dividiu em dois blocos, dividiu as cores aqui, né, desse material, dessas dez classes de palavras. Pessoas, é porque é o seguinte, quando nós falamos em classe de palavras, nós precisamos falar o seguinte, que as primeiras classes, essas seis primeiras, são chamadas de classes variáveis. Variáveis, ok? Variáveis. Classes variáveis. Enquanto a segundo bloco aí, são as classes o quê? Invariáveis. Tá, Daniel, não entendi nada. Invariáveis. Beleza, por isso que eu estou aqui, para você entender, para ficar fácil. Nós vamos estudar português de um método fácil, de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Olha que bacana. Qual a diferença entre variável e invariável? Ah, Daniel, as variáveis vareiam, né? Não é assim que o pessoal diz? As variáveis podem se flexionar. As variáveis podem ir para o plural. A dica que eu dou para o meu aluno é o seguinte, ó. Pega uma palavra, pega uma palavra e tenta colocá-la no plural. Por exemplo, tenta achar o plural dela. Se ela for para o plural, se ela for para o plural, ela é uma palavra variável, ok? Ela é uma palavra variável. Então, plural é uma palavra variável. Porque toda palavra que é variável, ela pode se flexionar quanto a número e você consegue colocá-la no plural. Tente colocar a palavra no plural. Não consegui. Por exemplo, tente a palavra que. A palavra que cai muito em prova do CESP, tá? O uso, empregos do que. Nós vamos falar aqui também. Então, tenta colocar. Qual é o plural de que? Que? Não, né? Não existe. Ou seja, que é uma palavra invariável. Daniel, não sei a qual classe, a o que pertence. Mas você já sabe que o que pertence a uma dessas classes de palavras aqui, ó. Que são as palavras o que? Invariáveis. Beleza? Então, só para a gente marcar isso daí, para ficar claro, ficar tranquilo para vocês, nós separamos aí em variáveis e palavras invariáveis. Podemos voltar então? Voltamos para cá. Olha lá. Daniel, nós vamos falar sobre o que primeiro? Gente, eu vou falar sobre cada uma das classes de palavras, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, aquilo que costuma cair mais na sua prova de concurso. Eu espero que você já tenha anotado isso aí que eu coloquei no caderno, tá? Uma síntese, você vai começar a entender a lógica da gramática normativa da língua portuguesa, essa evolução, como é que isso é cobrado. Pensando em uma gramática pedagógica, tá? Uma gramática que tem uma preocupação em ensinar língua portuguesa e não só descrever a língua portuguesa. Tranquilos? Vamos começar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. E na minha explicação, quando eu estiver falando sobre morfologia, sobre classe, eu também vou falar sobre função. E toda vez que eu falar sobre função, você vai lembrar de quê? Isso aí. Você vai lembrar de sintaxe. Função é sintaxe. Combinado? Beleza? Então vamos para a tela de novo. Vamos lá. Cadê? 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 Olha lá. Olha lá o que eu coloquei para vocês aqui, classe das palavras. E nós vamos começar falando pela primeira classe de palavra aqui, que é o subs... Opa! Ficou feio demais, hein? Primeira classe de palavra, classe dos substantivos. Substantivos. Se você for pelo conceito, por exemplo, substantivo é uma palavra variável que dá nome aos seres, nomeiam os seres. E aí, gente, se você pegar uma gramática normativa, você vai ver que existem várias classificações para os substantivos. Volta para mim. Você já deve ter estudado, por exemplo, o substantivo concreto, o substantivo abstrato. Lembram disso? Você pode ter estudado uma gama de informações sobre os substantivos, substantivos compostos, mas isso não costuma cair em prova. Isso não é cobrado em prova. O que a banca quer que você entenda é se aquela palavra é ou não é um substantivo. E aí você tem que entender que substantivo é a palavra que nomeia, que dá nomes. E pessoas, cuidado, nós temos algumas palavras que são substantivas, palavras substantivas ou substantivos próprios e substantivos impróprios. Daniel, não entendi. Olha só, eu tenho algumas palavras que já nascem sendo substantivos. Sei lá, palavra menino. Ela já nasce e ela é classificada como um substantivo. Mas eu tenho outras palavras que não são substantivas, mas que elas podem ser substantivadas. E é isso que a banca quer de você. Ela quer que você identifique no texto se aquilo é um substantivo, se é uma palavra que foi substantivada, qual é a função que ela exerce ali na frase. Beleza? Volta para o quadro aí, volta para o quadro. Eu quero que você guarde algumas informações. Olha lá, vamos comigo, hein? Eu quero que você guarde que substantivo substantivos, eles exercem a função, função, em regra, função de núcleos. De, vou colocar núcleo. Opa. Núcleo. Núcleo. Daniel, núcleo do quê? Gente, substantivo exerce a função de núcleo do. Olha lá, olha lá, você vai anotar no seu caderno. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito, núcleo do predicativo, e aí quando eu falo predicativo, gente, eu estou falando de predicativo do sujeito, de predicativo do objeto, tá? Objeto direto, objeto indireto, predicativo no geral. O substantivo também exerce a função de núcleo do objeto. Exerce também a função de núcleo do complemento nominal. Nós vamos falar sobre isso, tá? Mais à frente, a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. Como é que você faz para distinguir o complemento do adjunto, por exemplo? Vamos ter essa aula aí, ok? E também exerce a função de adjunta adverbial. Pode, Daniel? Pode, tá? Não é comum, mas além dos advérbios, nós temos as palavras denotativas de circunstâncias e às vezes o substantivo pode exercer essa função também de adjunto adverbial, beleza? Exerce também a função de agente da passiva. Nós vamos falar sobre vozes verbais aqui, inclusive cai bastante, tá? Quando a gente estuda vozes verbais, nós estamos estudando também as funções do C, tá? Da partícula C. Exerce a função de aposto e exerce a função de vocativo. Anotou isso no seu caderno? Anote aí comigo, hein? Você que está me ouvindo, só me escute, agora estamos na tela e anote aí. Então, funções dos substantivos são essas. Sujeito, predicativo, objeto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente da passiva, aposto e vocativo. Pode ser cobrado qualquer coisa disso aí de mim, Daniel? Pode sim, tá? As bancas costumam cobrar qualquer coisa daí. Alguma pergunta, alguma dúvida agora? Não? Volta pra mim e olha pra cá. Olha só. Pessoal, lembrando que nós só estamos introduzindo ainda, estamos começando, e eu preciso que você entenda que, primeiro, nós temos 10 classes de palavras, segundo, nós estamos falando sobre qual classe? Substantivo. Então, o substantivo exerce a função de quê? De núcleo. Você não precisa saber agora do que núcleo de quê? Aliás, eu já expliquei isso pra vocês, já mostrei quais são os núcleos que ele exerce, tá? Núcleo de quê que ele exerce. Se você entende que ele exerce a função de núcleo, você vai entender que as outras classes de palavras vão o quê? Vão orbitar o substantivo. Então, eu tenho classes de palavras que orbitam o substantivo, enquanto o substantivo está ali no centro, no núcleo. Tanto que quando a gente estuda concordância nominal, uma das regras, né, a regra geral de concordância nominal, é de que toda palavra variável, lembra das palavras variáveis que eu coloquei lá, de uma cor diferente pra vocês, no primeiro bloco? Toda palavra variável que se refira ao substantivo, que se refira ao substantivo, na verdade são nomes, né? Todo nome variável que se refira ao substantivo, deve concordar com ele em gênero e número. Por quê, Daniel? Ora, porque o substantivo é um núcleo, e as outras palavras irão orbitar, né? Vem antes, vem depois, o substantivo vai orbitar esse substantivo aí. Tá tranquilo? Vamos dar uma pausa por agora, lembrando que os nossos blocos aí são em torno de 25 minutos, a gente dá uma pausa por agora, a gente volta pra falar sobre os adjetivos e as principais funções dele. Beleza? Vamos que vamos, e até o próximo bloco. Beleza, pessoal, estamos de volta aí pra mais esse bloco, agora nós vamos falar sobre os adjetivos e outras classes de palavras, inclusive daqui a pouco a gente já vai resolver uma questão ou outra, tá? Nós vamos ter um bloco também só pra resolução de questões, então nós vamos terminar o assunto, depois vamos resolver questões, ok? Mas nesse bloco agora a gente tá voltado à teoria. Então, olha só, volta pra tela, vamos lá, nós falamos sobre o substantivo, agora é muito importante, hein, a segunda classe de palavras que eu coloquei pra vocês, é a classe dos adjetivos. Daniel, o que é um adjetivo? Adjetivo, provavelmente você já saiba o que é, o que seja um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo são palavras que indicam o quê? Qualidades ou características. Beleza, Daniel, e o que isso aí me ajuda? Muda alguma coisa na minha vida saber disso? Quase nada, gente, quase nada, porque isso não cai em prova. Mas você precisa saber que o adjetivo é aquela palavra qualificadora, é uma palavra que acompanha o substantivo. ela acompanha o substantivo e, por acompanhar o substantivo, ela vai modificá-lo, né, ela vai dar uma qualidade, uma característica pra aquele substantivo. Tem muita gente que fala assim, ah, adjetivo é uma palavra que indica qualidade, aí você fala assim, aquela mulher é feia. Feia é qualidade de alguém, gente? É bonito ser feio? Não, né? Então não é só qualidade, pode ser uma qualidade ou pode ser também uma característica. Agora, o que cai em prova? O que cai em prova? são as funções dos adjetivos. O que costuma ser cobrado em prova são as funções dos adjetivos, ok? Mas antes de falarmos um pouquinho sobre as funções, eu quero mostrar pra vocês aqui alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Então, vamos lá. Exemplo aqui. Eu digo assim, ó. Aqueles pássaros noturnos noturnos Aqueles pássaros noturnos são raros. Aqueles pássaros noturnos são raros. Uma outra frase. Aqueles pássaros da noite são raros. E ainda eu tenho a frase. Aqueles pássaros pássaros que voam à noite são raros. Olha lá. São raros. Eu coloquei aqui uma variação pra gente brincar, tá? Então tá lá. Então eu tenho aqueles pássaros noturnos são raros, aqueles pássaros da noite são raros e aqueles pássaros que voam à noite são raros. Então eu tenho aqui na primeira frase a palavra noturnos, na segunda frase eu tenho da noite e na terceira frase que voam à noite. Observem que nos três exemplos, nos três exemplos, eu tenho aqui o substantivo que pássaros. estão vendo comigo aqui, ó, pássaros, pássaros e pássaros é um o quê? Um subs, substantivo. Estou diante de um substantivo aqui, o substantivo ficou feio pra caramba, né? Deixa eu melhorar isso aqui porque às vezes você vai dar print aí na sua tela. Substantivo. Então eu tenho um substantivo e eu tenho as palavras aqui, ó. Eu tenho uma palavra noturnos é uma palavra que está qualificando pássaros. se noturnos é uma palavra que está qualificando pássaros, nós já estudamos aqui, palavra que qualifica é classificada como o quê? Adjetivo. Bacana. Só que na frase de baixo eu falo assim, ó, aqueles pássaros da noite são raros, são raros. Eu tenho uma expressão que eu tenho uma preposição mais um artigo e eu tenho um substantivo porque noite é um substantivo. Quando eu tiver isso daqui, gente, olha lá, eu tenho mais de uma palavra, mais de uma palavra, exercendo a função de uma, você pode guardar que isso se chama locução, ok? Então o que é locução? É mais de uma exercendo a função de uma, mais de uma exercendo a função de uma. Então locução, locução adjetiva, locução adjetiva é mais de uma palavra que exerce a função de um adjetivo, locução adverbial é mais de uma palavra que exerce a função de um adverbio. Combinado assim? Então concordo Sabam comigo que na frase, aqueles pássaros da noite são raros, esse da noite, ele qualifica pássaros? Sim ou não? Indica uma característica de pássaros? Então eu posso dizer que isso daqui é um adjetivo, certo ou errado? Errado, porque noite não é adjetivo. Da é a fusão da preposição de mais a, também não é um adjetivo. Mas eu tenho mais de uma palavra exercendo a função de quê? A função de um adjetivo. Então eu tenho aquilo que nós chamamos de locução o quê? Adjetiva. Viram a diferença? Locução adjetiva, mais de uma palavra com a função de adjetivo. Adjetiva é um adjetivo mesmo, é uma palavra que caracteriza o substantivo. Tranquilos por enquanto, né? Gente, cuidado com isso aqui em prova, daqui a pouco eu vou mostrar uma questãozinha sobre isso pra vocês, aqui caiu na prova do CESP, salvo engano, Polícia Federal 2018, tá? Polícia Federal 2018 caiu uma questãozinha sobre locução adjetiva. Cuidado porque CESP gosta de gramática aplicada ao texto. Se é gramática aplicada aos textos, você tem que entender o sentido dessa locução aqui. Olha pra cá, se o CESP te afirma, né? Uma questão do CESP que fala assim, olha, na frase, Aqueles pássaros noturnos são raros. A palavra noturnos poderia ser substituído por da noite, mantendo a correção gramatical e o sentido. O que você marcaria? Certo ou errado? Aqui tá tranquilo, né? Da noite, pássaros noturnos, pássaros da noite, então aqui uma pode ser substituída pela outra, a questão está correta. Mas já já nós vamos ver uma questãozinha que caiu na prova da Polícia Federal, que era mais ou menos daqui, pra o aluno dizer se estava certo ou se estava errado, pra gente ver se a gente entende melhor. Tranquilo? Aqueles pássaros que voam à noite. Uai, Daniel, mas que voam à noite? Concorda comigo que que voam à noite está caracterizando... Deixa eu mudar aqui a cor, ó. Pra ficar bacaninha aí pra você, às vezes você é sinestesista, né? Você, sei lá, é sinestésico, né? E aí você gosta de cor, ou então é visual. Tem gente que é muito visual aí, gosta de cor. Tá lá, aqueles pássaros que voam à noite... Que voam à noite, concordam comigo que que voam à noite, a expressão que voam à noite caracteriza pássaro? Sim ou não? Sim, Daniel, então eu posso dizer que que voam à noite é um adjetivo? Sim ou não? Não, porque adjetivo é uma palavra, uma palavra que qualifica quem? Substantivo. Aqui eu não tenho um mero adjetivo, olha pra cá agora, olha só. Dentro dessa expressão que voam à noite, deixa eu apagar isso daqui, eu tenho uma palavra muito importante. Eu tenho a palavra voam. E voam, qual é a classe de voam? Voam é um verbo. Opa! Gente, verbo é a classe de palavra mais importante que tem, tá? Tá lá na Bíblia escrito assim, ó. E no princípio era o verbo. Não tá escrito e no princípio era o substantivo, era o adjetivo. Tá escrito e no princípio era o verbo. Verbo é a classe de palavra mais importante de todas. E aí eu tenho uma expressão que qualifica o substantivo e que tem um verbo dentro. Se eu tenho um verbo aqui dentro, dentro dessa expressão, eu não tenho um mero adjetivo. Verbo, vou colocar aqui pra gente, ó, já estou antecipando o conteúdo, lembrando que você tá estudando para Polícia Federal, né, aliás, para Polícia Civil. Então, você tem que estar adiantado aí. Verbo caracteriza o quê? Oração. Então, se eu tenho uma expressão, uma expressão, qualificando um substantivo, eu posso dizer que isso é uma função própria de um adjetivo? Sim ou não? Sim. Mas eu tenho o verbo dentro. E se eu tenho o verbo dentro, não é um mero adjetivo, e sim uma oração adjetiva. Olha que bacana. Então, aqui eu tenho uma oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, que aí nós vamos ver futuramente se essa oração, ela é restritiva ou ela é explicativa. Aqui ela é restritiva, antecipando aí para aqueles alunos que já estão aí no nível mais avançado, que só estão fazendo a revisão. Beleza, gente? Beleza? Vamos passar agora para funções. Funções do adjetivo, olha lá, ó, como eu disse para vocês, isso aqui costuma ser bastante cobrado, ok? Quais são as funções, deixa eu colocar aqui, ó, funções que os adjetivos podem exercer? Ele pode exercer a função de adjunto adnominal, adjunto adnominal. Ou pode ainda exercer a função de predicativo, ok? Ou é adjunto adnominal, ou é predicativo. Gente, guarda isso na cabeça, hein, guarda isso na cabeça. Estamos falando de qual classe de palavra? Adjetivo. O adjetivo exerce quantas funções distintas? Duas. Quais são as funções? Ou ele é adjunto adnominal, ou ele é predicativo. Daniel, como é que eu vou saber disso, a diferença? Muito simples, gente, muito simples. Eu vou tentar pegar as frases aí de cima e tentar fazer uma adaptação aqui, tá? Para você entender. Então, olha lá, eu digo, vou colocar aqui, ó. Aquele pássaro, aquele pássaro, aquele pássaro era noturno. Aquele pássaro era noturno. Olha só, adjunto adnominal, a partir de hoje não se esqueça mais disso, você que está estudando aí para o concurso não pode errar esse tipo de questão. Adjunto adnominal. O prefixo ad, ad, significa junto, tá? Próximo. Então, lembre-se disso. Ad significa próximo. Então, eu tenho aqui ad aqui e eu tenho ad aqui. E a palavra junto significa o quê? Junto de novo. Então, eu tenho algo que é junto, junto. Junto de quem? Do nome? Mas não é de qualquer nome, não, tá? Adjunto adnominal é o termo que aparece junto, junto, junto. Adjunto adnominal é o termo que aparece junto, junto, junto. Adjunto ao não é o nome, é o substantivo. Inclusive, eu até estou pensando em escrever uma gramática. E na minha gramática vai ser assim, adjunto ad substantival. Porque o adjunto adnominal é o termo que aparece junto, junto, junto ao substantivo. Combinado? Guardou isso na cabeça? Não se esqueça mais. Como você sabe que eu tenho um substantivo aqui e ao lado dele, ao lado dele eu tenho um adjetivo que vai modificá-lo, que vai trazer, indicar uma qualidade ou característica. Quando, quando o adjetivo aparecer junto ao substantivo, nós estamos dizendo, nós podemos afirmar que ele exerce a função de quê? Sabendo que o adjetivo exerce duas funções, ou ele é adjunto adnominal ou ele é predicativo. Ele apareceu junto ao substantivo, então ele exerce a função de, isso mesmo, adjunto adnominal. Vamos para a tela de novo? Olha o exemplo que eu coloquei aqui para a gente. Vamos brincar, olha só. Eu coloquei a frase aqui, aquele pássaro era noturno. Cadê a palavra que indica qualidade ou característica? Noturno. Beleza. Cai na sua prova assim, a palavra noturno na linha 5 exerce a função de adjunto adnominal. Você marca certo ou errado? Calma, Daniel, eu estou pensando, estou pensando, deixa eu pensar, processar, o HD está rodando, está rodando, está rodando. Pessoas, vamos de novo, olha a pergunta. A palavra noturno na linha 5 exerce a função de adjunto adnominal, certo ou errado? Não precisa processar demais, não precisa pensar demais. Por quê, Daniel? Porque se você sabe que as funções do adjetivo, ou ele vai exercer a função de adjunto ou de predicativo, olha para cá, olha para a frase. Esse termo noturno está junto, junto, junto a um substantivo? Sim ou não? Não, né? Se ele não está junto a um substantivo, ele pode ser adjunto adnominal? Não. Então, por exclusão, ele não é adjunto adnominal, consequentemente ele é um, isso mesmo, pre-di-ca-tivo. Ele é um predicativo. Ora, ou é adjunto adnominal ou é predicativo, ou é adjunto é predicativo. Ele é adjunto? Não, se não é adjunto, ele é o quê? Um predicativo, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes com vocês agora, até porque a gente está começando, fazendo uma revisãozinha básica aí. Mas, aquele pássaro vai exercer a função de sujeito da oração. Esse era aqui é o chamado verbo de ligação, nós vamos falar sobre esse verbo de ligação quando chegarmos em verbo, tá? Então, sujeito, verbo de ligação. Consequentemente, eu tenho o quê? Um pre-di-ca-tivo. Volta pra mim, volta pra mim. Olha lá. Entendeu isso daí? Entendeu o que é um adjetivo? Entendeu a diferença entre adjetivo, locução adjetiva e oração adjetiva? Isso vai ser cobrado de vocês na hora da prova, tá? Essas informações são cobradas. Então, vai guardando aí, vai guardando. O CESP, ele cobrou uma questão, lembra que eu falei pra vocês que tinha uma questão lá do CESP, bem parecida que cobrava ali uma noção entre adjetivo e locução adjetiva? Vamos pra tela pra você ver como é que isso caiu em prova. Vamos lá. Olha só. Essa questãozinha aqui, ó, do CESP, a segunda questão aí da tela. Olha só, como é que ele cobrou. Prova da Polícia Federal, se não me engano. Polícia Federal 2018, olha só. A frase era, nossos modelos de hoje certamente serão pobres aproximações para os modelos do futuro. A frase era essa, tava lá no texto. Nossos modelos de hoje certamente serão pobres aproximações para os modelos do futuro. A questão da prova cobrava sobre isso aqui, ó, né? Então, eu dizia o seguinte, a substituição do termo do futuro em modelos do futuro pelo adjetivo futuristas manteria os sentidos originais do texto. Opa, a banca está cobrando o que aqui? Sentido. Semântica. Lógica, mas ela quer que você entenda também de gramática. Pra você responder essa questão, você precisa entender de gramática. Olha só, gente. Quando eu digo que serão pobres aproximações para os modelos do futuro, é a mesma coisa de dizer que seriam, serão pobres aproximações para os modelos futuristas. Do futuro corresponde a futuristas? Sim ou não? Não, né? O sentido é diferente. Ó, a questão então está o quê? Errada. Por que, Daniel? Quando eu falo modelos do futuro, são modelos que ainda vão existir, ainda serão criados, não é verdade? Modelos do futuro. No futuro eles vão criar esses modelos. Quando eu falo modelos futuristas, são modelos atuais que estão tentando antecipar o futuro. Hoje eu tenho um conceito, um modelo futurista aqui, um carro, né? Com modelo futurista. É um carro que já existe e que ele tenta reproduzir, tenta copiar ou prever algo como será no futuro. Então ele está cobrando aqui essa relação entre adjetivo, locução adjetiva e essa relação de sentido aí para você, aluno, candidato. Tudo bem? Volta para mim, vamos comigo. Ficou claro para você, claro, está tranquilo aí a diferença entre substantivo e adjetivo. Beleza? Vamos falar sobre uma terceira classe de palavra agora. É uma palavra, é uma classe de palavra muito importante, muito relevante. As pessoas costumam negligenciar muito essa classe de palavra e aí cai lá na prova, lá na frente, gente, lá na frente cai e você erra a questão por coisa besta, tá? Vamos falar sobre essa classe, joga aí na tela para a gente, joga lá a terceira classe de hoje, nós vamos falar sobre os artigos. Opa, deixa eu colocar aqui mais para baixo, ó. Artigos. Artigos. Daniel, qual o conceito de artigos? Palavras variáveis que acompanham substantivos para defini-los ou indefini-los. Ah, Daniel, beleza, e aí, o que muda isso na minha vida? Nada. Não muda nada. O que você precisa entender é que os artigos acompanham quem? Substantivos, tá? Artigos acompanham substantivos. E nós temos dois grupos de artigos, provavelmente você deve se lembrar, que nós temos os artigos o quê? De-fi-nidos. Gente, vocês precisam acreditar naquilo que vocês anotam no caderno, tá? Anotou no caderno, confia. Anotou no caderno, confia. Vamos comigo, vamos comigo? Olha só. Artigos definidos. Para que serve um artigo mesmo? De novo, para que serve um artigo mesmo? Um artigo vem para definir um substantivo. Se ele é uma palavra que acompanha um substantivo, para defini-lo, determiná-lo ou indeterminá-lo, os definidos fazem o quê com substantivos? Definem os substantivos. Gente, Daniel, não estou entendendo direito, tá? Antes de escrever isso daqui, olha para cá, olha para cá. Eu tenho a palavra X aqui. Tudo bem? Eu tenho a palavra X aqui. E aqui, olha, eu tenho um artigo. Eu afirmo para você que esse arroba aqui, olha, é um artigo. Eu não sei quem é X. Ou eu sei quem é X? Claro que eu sei quem é X. X é um o quê, gente? Substantivo. Olha, Daniel, como é que eu vou saber? Sabe porque você já aprendeu que artigo é uma classe de palavras que acompanha, que determina quem? Substantivo. Então, se não for um substantivo próprio, será uma palavra substantivada. Uma outra classe de palavras, que se eu colocar o artigo antes, eu vou substantivá-la. Inclusive, essa é uma boa coisa para você anotar aí no seu caderno, tá? Que os artigos são termos substantivadores. Daniel, não entendi. Entendeu? Sim, coloca no seu caderno, coloca no seu coração, na sua mente, e aí a gente vai seguir para você entender. Olha só. Artigos são termos substantivadores. O que eu estou dizendo para vocês aqui? Olha só. Olha lá. Vou apagar aqui para você entender. Eu tenho um artigo aqui, correto? Aí eu venho aqui, ó, e coloco um verbo. Coloquei um verbo. Isso aqui é um verbo. Estou afirmando para você. Coloquei um artigo. O verbo continua sendo verbo? Não. Ele se transforma em quê? Em um subs... Opa! Ficou feio demais, hein? Ele se transformou em um substantivo. Substantivo. Quem foi que transformou esse verbo em substantivo? Quem? O artigo. Beleza? Olha lá. Olha lá o que pode aparecer na sua prova. Olha só a frase. Diz assim, ó. Tá lá. Cai na sua prova assim. O jantar estava ótimo. Aí vem a banca e fala assim, olha. O verbo jantar na linha 1 está no infinitivo e é um verbo de primeira conjugação. É um verbo de primeira conjugação que aparece no infinitivo. É a pessoa jantar, jantar, jantar. É isso mesmo, né? Terminado em AR, são verbos de primeira conjugação. Ele está no infinitivo mesmo. Jantar. Ah, tá certo. Jantar é verbo mesmo. Tá certo. Gente, tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que que tá errado, professor? Ora, porque antes do verbo, olha aqui quem aparece aqui, ó. Apareceu um artigo. E como eu falei pra vocês, eu acredito que vocês já anotaram aí no caderno, os artigos são palavras o quê? Substantivadoras. Então, o artigo fez o quê? Pegou o jantar, que é um verbo. Jantar é um verbo, né? Quando eu falo assim, vou jantar fora, né? Jantarei, jantaremos, é um verbo. E transformou esse verbo em quê? Em um substantivo. Beleza? Substantivo. Beleza, gente. Isso daqui é importante, hein? Na hora da prova é esse tipo de peguinha que cai. Fala assim, ah, o verbo jantar na linha 2, pessoal. Ah, jantar é verbo mesmo. E vai. A banca te engana. Opa, voltou aqui. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Pra frente. Opa. Cadê o negócio? Ah, tá na tela branca. Ih, apagou, foi tudo. Tá? Então, olha pra mim, olha pra mim. Nós estávamos falando sobre o quê? Sobre os artigos. E dentro dos artigos, nós vimos que nós temos os definidos, que você vai anotar aí no seu caderno, ok? E nós temos os artigos o quê? Indefinidos. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Vamos aqui. Só pra ficar bacaninha aí pra você. Artigos definidos. Nós temos o A, O, As e Os. Artigos indefinidos. Um, Uma, Uns, Umas. Ok? Nós temos lá esses dois grupos aqui de artigos. Definidos e indefinidos. Beleza. Gente, pra que que serve um artigo definido? O artigo definido serve para definir quem? Substantivo. Então, eu tenho aqui... Opa, não mudou. Deixa eu mudar a cor aqui. Isso aqui é importante lá em crase e vai ser a diferença, hein? Em crase, pra responder as questões de crase, a diferença é se o candidato entendeu aqui a noção de artigos. Então, olha só. Eu tenho aqui um substantivo. Eu tenho um substantivo aqui. Se eu coloco um artigo definido antes desse substantivo, o que que eu vou estar cobrando aqui? O que que eu vou estar fazendo com esse substantivo? Eu vou estar o quê? Definindo o substantivo. Isso caiu na prova da PMDF, tá? Nós tivemos uma prova da PMDF que cobrou justamente isso. Se eu coloco um artigo indefinido antes do substantivo, o que que eu vou fazer com esse substantivo? Eu vou estar indefinindo esse substantivo. Cuidado com o pega. Tem muita gente que fala assim, ah, Daniel, A é artigo, não é? O é artigo, não é? Não. O A pode ser artigo. O O pode ser artigo. Mas nem sempre serão. Beleza? Eles podem ser artigos. Quando? Quando eles estiverem definindo ou indefinindo um substantivo. Volta pra mim. Volta pra mim. Ficou tranquilo pra você até agora? Ficou tranquilo pra você? O que que eu quero que você anote aí no seu material? Nós acabamos de falar que artigo é a palavra que acompanha qual classe de palavra? Substantivo. Então eu tenho um artigo e aqui eu tenho um substantivo. Beleza? Qual seria a função sintática do artigo então, Daniel? Função sintática do artigo é a função de que? Determinar. Definir quem? Substantivo. Ou seja, função de adjunto adnominal. Coloque aí no seu caderno. Os artigos exercem a função sintática de adjunto adnominal. Anotou? Se não anotou, anote. Anote porque esse material é o seu material da revisão. Artigos exercem a função de adjunto adnominal. Beleza? Continuando aqui, gente. Continuando. Vamos dar uma olhada numa questão que caiu em prova. Vamos dar uma olhada numa questão que caiu em prova aqui, ó. Olha lá. É a primeira questão. É a questão de cima aí, ó. Coloquei pra vocês aqui. Em a isenção... Eu não peguei o texto todo, mas isso aqui é uma questão de 2018, tá? A isenção e em a contrapartidas, o termo A, olha o que eu acabei de falar, em ambas as ocorrências pertence a mesma classe gramatical. Olha o CESP cobrando aí morfologia. Prova de 2018, CESP. E exerce a mesma função. Isso é o que ele chama de morfo-sintaxe. Classe gramatical e função sintática. Estamos acabando de falar. Olha lá. Primeira coisa. Está dizendo que pertence à mesma classe gramatical. Pessoas, vocês aprenderam aí agora que artigo... Artigo é uma classe de palavras que está dentro do grupo das variáveis ou das invariáveis? Variáveis. Lembram disso? Se é variável, concorda com quem? Concorda com o substantivo. Olha pra cá. Isenção é um substantivo? Sim ou não? A palavra isenção é um substantivo? Sim, é um substantivo. Esse A está acompanhando o substantivo? Sim. Então, esse A é um artigo. É um artigo e isenção aqui. Isenção, nós já vimos que é um substantivo. Está concordando? Então, é o artigo do substantivo. Ele está perguntando qual função sintática. A função sintática é a de adjunto adnominal. Perfeito? Bacana. Vamos pro outro, então. A palavra contrapartidas. Contrapartidas. Daniel, a palavra contrapartidas pode ser um substantivo? Pode, tranquilamente. Tá? Agora, olha que bacana. Olha pra cá. Olha pra cá. Contrapartidas está no feminino plural. Olha pro A que vem antes dele. Olha, A contrapartidas. Nós sabemos que artigos são classes de palavras o quê? Variáveis. Variáveis. Só de olhar pra cá, Daniel, não sei o que que é esse A não. Mas a pergunta é, é um artigo? A pergunta que eu te faço é essa. É um artigo? Não, professor. Não é um artigo. Porque se fosse um artigo, seria o quê? As. Como não tem o S, não está concordando com o possível substantivo aqui. Não é. Não é um artigo. Vou antecipar a vocês. Aqui nós temos uma preposição. Então, preposição é uma classe de palavra invariável. Ou seja, não vai para o plural, não vai se flexionar para concordar com o substantivo. Ok? Então, a questão aqui, CESP 2018, gabarito é o quê? Errado. Isso cai com muita frequência. Volta pra cá. Isso cai com muita frequência em provas do CESP, tá? Afirmar, por exemplo, que o A nas três ocorrências pertence à mesma classe gramatical. Gente, o A pode ser artigo, o A pode ser preposição, o A pode ser pronome pessoal, o A pode ser pronome demonstrativo. Você vai ter que analisar, lá no texto, você vai ter que procurar. Opa, vem cá, qual é a função desse A? O que ele está exercendo aqui? Ele está acompanhando o substantivo, ele não está? Beleza? Às vezes você responde até a questão sem saber. Precisava saber que esse A aí da questão era preposição? Não. Bastava olhar ali para a palavra contrapartidas. Contrapartidas está no plural, o A está no singular. Se eu guardei a informação que artigo é uma classe de palavra variável que acompanha o substantivo, variável que se flexiona para concordar com o substantivo. Está flexionado? Está concordando com o substantivo? Não está. Se não está concordando com o substantivo, eu já sei de antemão que aquele A não é um artigo. Resolva a minha questão, mesmo sem saber qual é a função sintática que ele exerce. Inclusive, preposição não vai exercer função sintática ali, é um mero conectivo. Nós falaremos depois sobre isso mais tarde. Beleza? Vamos fechar esse bloco por aqui. Já já a gente volta com outras classes mais importantes. Eu vou dar uma pausa de 3 minutos, não perca 3 minutos, tem que levantar, hein? Lembre-se do nosso método, 25 a 30 minutos, para um pouquinho, respira, toma água. Você vai levantar, vai ao banheiro, vai beber uma água, dá aquela relaxada, dá uma descontraída e volta. Não se preocupe com a concentração. Existem técnicas que falam que isso é importante. Combinado assim? Tamo junto? Até o próximo bloco. Vamos junto. E aí, galera, beleza? Parou, tomou seu café, foi ao banheiro, bebeu uma água, voltou, sentou, tranquilo. Isso é importante você dar essa movimentada, tá? Entre um bloco e outro. É legal. Tá bom? E nós estávamos falando sobre o artigo, né? Vimos aqui uma questão, a questãozinha caiu na prova de 2018, aí, CESP, cobrando de vocês, falando que a ocorrência do A e do A pertenciam à mesma classe gramatical. Aí a pessoa fica na dúvida, porque eu falei, gente, a palavra contrapartida está no plural. Se o A estivesse no plural, Daniel, seria um artigo? Não, gente, não, não seria artigo, tá? Mesmo assim, seria uma preposição. Poderia até ter artigo ali, poderia ter um artigo ali. Mas se tivesse um artigo ali, teria um sinal indicativo de crase. Eu não coloquei toda a frase, nós ainda não falamos sobre regência, por isso que eu evitei falar sobre isso. Eu só quero que você resolva a questão. Eu digo uma coisa pra você, pra passar em prova de concurso, pra passar em prova, e eu já passei em algumas, tá? Você não precisa saber tudo, aliás, dificilmente você vai saber tudo de todas as disciplinas. Você precisa ter uma noção, você precisa ter experiência pra resolver esse tipo de questão. Então você já sabe, você tem uma base, olha pra questão e fala, opa, peraí, se artigo é uma palavra variável, essa palavra aqui tá no plural, não tá concordando? Eu não sei o que esse A é, eu não sei, mas eu sei que ele não é artigo. Se o outro A é artigo e esse aqui não é, eu já mato logo a questão, não precisa nem saber a função sintática, passo pra próxima. Em língua portuguesa, em gramática, muitas questões você mata desse jeito, e eu vou tentar te mostrar como é que você faz isso, beleza? Vamos continuar? Então nós falamos sobre substantivos, nós falamos sobre adjetivos e nós falamos sobre artigos. Guarda essa informação aí, artigo é importante, quando formos estudar a crase, hein? Vamos falar um pouquinho sobre numerais e um pouquinho sobre pronomes. Aliás, no começo do bloco, eu disse a vocês que numeral não é uma classe de palavra muito importante, realmente, gente, não costuma ser muito cobrada em prova de concurso. O CESP mesmo é uma banca que não costuma cobrar questões de numeral. Fala, ah, professor, sempre tem aquela pessoa que fala assim, professor, mas e se na minha prova cair? E se? Se cair na sua prova, parceiro, tenta resolver. Se você souber resolver, resolva. Agora, assim, não é interessante você parar pra ficar estudando numeral, sendo que você tem outras coisas pra estudar, beleza? Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre numeral. E caiu uma questão interessante, às vezes você vai fazer polícia aí, polícia legislativa, Câmara-Senado, caiu uma questão que falava sobre isso em prova, não lembro se foi na Câmara ou no Senado, acho que foi no Senado Federal, mas aí foi a ESAF que cobrou, tá? A ESAF é uma banquinha mais nojenta, tá? Então você tem que ter uma noção aí sobre a numeral. Primeiro, pra que serve um numeral? Numeral é uma palavra que indica o quê? Quantidade. Numeral é uma palavra que indica quantidade. Vamos pra tela? Vamos pra tela dar uma olhada aqui? Olha só que bacana, olha só que bacana. Numeral. O que você precisa guardar dos numerais é que nós temos os numerais chamado de numeral. Inclusive, você vai guardar isso daqui pra outras coisas também, tá? Numeral. Substantivo. E também nós temos o numeral. Numeral. Tamo junto, hein, gente? Tamo junto. Numeral adjetivo. Não ocorre só com numeral, tá? Não ocorre só com numeral. Nós temos também os pronomes que podem ser substantivos ou adjetivos. Tudo bem? Olha só. Quando falamos de numeral, substantivo e numeral adjetivo, o que você tem que ter em mente? Numeral substantivo, eu vou colocar aqui, ó. Substitui o substantivo. É aquele numeral que substitui o substantivo, que exerce a função desse substantivo, beleza? E numeral adjetivo é o numeral que acompanha, 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 acompanha o substantivo. Acompanha o substantivo, beleza? Olha só. Daniel, dá exemplo aí, dá exemplo. Vamos lá, vamos pro exemplo aqui que fica mais fácil. Imagine, imagine, colocar aqui verde, verde. Imagina que você se depare com a frase assim, olha. Os quatro candidatos foram aprovados. Os quatro candidatos foram aprovados. Ou então, aqui você se depara com a frase assim, olha. Os quatro... Os quatro foram aprovados. Acompanha comigo. Aprovados. Olha lá que bacana. Nós já temos uma base pra responder esse tipo de questão, hein? Olha só. Aqui eu tenho qual classe de palavra? Qual classe de palavra, ô Zé? Artigo. Perfeito. Muito bem. Eu tenho um artigo e nós sabemos aqui que a função do artigo é a função de acompanhar o quê? Substantivo, ok? Na primeira frase, eu tenho assim, ó. Os quatro foram aprovados. Quem foram aprovados? Os quatro. Se dentro disso daqui, dentro do sujeito, eu tenho um artigo e eu tenho uma palavra que aparentemente quatro é um numeral, correto? Mas nós sabemos que artigos são palavras variáveis que acompanham quem? Isso mesmo, substantivos. Então, aqui, concorda comigo que a palavra quatro substituiu um substantivo? Então, eu tenho aquilo que nós chamamos de a numeral substantivo. Está acompanhando, aliás, perdão, está substituindo. Então, é um numeral substantivo, tá? E aqui, ó, na segunda frase, os quatro candidatos foram aprovados. Quem é que foram aprovados? Os quatro candidatos. Os está... é um artigo, concordam comigo? Está no masculino plural para concordar com quem? Com candidatos. Olha lá, os candidatos. E eu tenho a palavra quatro, que é um numeral, e esse numeral está acompanhando qual palavra? Um substantivo. Qual é a função? Quem é que acompanha substantivo? É um adjetivo, ou seja, eu tenho o chamado numeral adjetivo. Caiu uma questãozinha dessa aí na prova, foi a prova do Senado, lembrei, a prova do Senado, caiu isso daí, e como era múltipla escolha, muita gente errou a questão, tá? Muita gente errou a questão por não saber essa diferença. Então, guarde essa informação. Eu acho que a única informação relevante para a sua prova é essa, tá? Sobre numerais. Numeral substantivo, substitui o substantivo, e numeral adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Tranquilos por enquanto? Beleza? Vamos para a próxima, vamos para a próxima. O que é importante agora a gente falar? Cadê a caneta? Essa classe de palavra aqui é importante, hein, gente? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Pronomes. Ah, professor, eu não sou bom em pronome. Eu nunca aprendi esse negócio, eu nunca vou aprender. Tira isso da sua cabeça, olha para cá, vem para mim. Gente, eu tenho falado isso há muito tempo, algumas pessoas que me acompanham, que me seguem aí, inclusive se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai colocar lá, professor Daniel Lima, tá? No Instagram, no Facebook, coloca professor Daniel Lima. Por extensa, você vai me achar. E além de professor, eu sou coach também, tenho falado muito isso para os meus alunos, meus coaches. Não existe ninguém no mundo que acredite em você mais do que você mesmo. Então, nunca fale coisas negativas, né? Falar, Daniel, o pronome é muito difícil. Isso vai ajudar o quê? Em quê na sua vida? Ah, o pronome é muito difícil. Não, o pronome não é difícil, Daniel. Eu ainda não aprendi esse negócio. Eu ainda não entendi esse negócio, mas eu estou estudando, eu estou aqui agora e eu vou entender. Opa, isso te ajuda. Quando você fala, eu sou capaz, eu vou aprender, você está se motivando, porque você acredita em você mesmo, beleza? Então, Daniel, pronome. Pronome, para mim, é um desafio, mas eu vou entender. Primeiro, porque eu já digo a você, já falei aqui no bloco anterior, você não precisa dominar todo o assunto, não é verdade? Você não precisa saber tudo sobre tudo. Daniel, tem que fazer mestrado em linguística para passar? Não. Ah, Daniel, tem que fazer um curso de língua portuguesa, uma graduação? Não, gente. Você precisa saber o básico, aquilo que é importante, e como cair em prova e como resolver. Isso eu vou ensinar para vocês aqui, beleza? Então, nós vamos falar sobre pronomes agora. Lembrando que pronome está dentro de classes o quê? Variáveis. Basicamente, existem seis tipos de pronomes. Eu vou anotar aqui, aí a gente vai batendo o pau. Vamos para a tela. Anota aí no seu caderno também, hein? Vamos para a tela, olha só. Quais são os tipos de pronomes? Deixa eu mudar a cor aqui, quais são os tipos de pronomes? Nós temos lá, um, pronomes pessoais. Pessoais. Dois, pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Três, pronomes relativos. Quatro, pronomes possessivos. Cinco, pronomes indefinidos. E seis, pronomes interrogativos. Ai, Daniel, eu já ouvi falar também que nós temos os pronomes de tratamento. É verdade, viu, gente? Nós temos também o pronome de tratamento, mas em regra, as gramáticas trabalham os pronomes de tratamento dentro dos pronomes pessoais, tá? Geralmente, pronome de tratamento eu trabalho em redação oficial, tá? Porque aqui não é comum cobrar. Cobra-se pronome de tratamento dentro do assunto redação oficial. Bom, sobre quais pronomes nós vamos falar? Quais são relevantes? O que você vai estudar para a sua prova? Gente, olha só, olha lá. Eu não coloquei nessa ordem, não foi à toa não, tá? Eu coloquei em ordem de prioridade. Se você não tiver muito tempo para estudar e quiser delimitar o seu conteúdo, esses três aqui são os que mais caem em prova de concurso. São os mais relevantes, são aqueles que você precisa estudar, você precisa ter em mente, tá? Vai te ajudar muito, por exemplo, na sua redação, na sua prova objetiva. Muito! Disparadamente, esses aqui são os que mais caem em prova. Os outros três, é legal você ter uma noção, né, do que é um pronome possessivo, o que é um pronome indefinido, um pronome interrogativo. Mas não são muito cobrados em prova de concurso. Aliás, inclusive na última prova da polícia civil, caiu uma questãozinha envolvendo um pronome indefinido. Depois nós vamos ver essa questão, eu vou fazer questão, né, questão de trazer a questão para que você veja. Eu fiz essa prova, né, eu faço concursos às vezes, às vezes eu passo, às vezes não. Eu faço concurso e no momento em que eu estava resolvendo a questão, que eu peguei a prova e olhei para essa questão, olhei para um lado, olhei para o outro, falei a galera vai errar essa questão. E foi isso que aconteceu. Muita gente errou essa questãozinha lá e aí não sabia nem porquê. Eu vou mostrar isso para vocês, ok? Então vamos dar ênfase a esses três. Esses outros três aqui, ó, possessivo, indefinido e interrogativo, gente, eu não vou falar sobre eles não. Você vai estudar aí na sua casa, tá? Não se preocupe em estudar tudo. Dê uma lida sobre ele, veja qual é a importância e tal. Mas ao longo da aula eu ainda falo um pouquinho sobre eles. Mas eu não irei falar aqui no nosso curso, tá bom? Vou dar ênfase naquilo que cai. Eu quero que você saia daqui só com a nata, só com o ouro, certo? A informação que vai ser cobrada na sua prova. Tamo junto? Beleza? Vamos falar sobre quem primeiro, Daniel? Vamos falar sobre os pronomes o quê? Pessoais. Vamos lá então. Próxima tela aqui. Cadê, cadê, cadê? Você que está anotando aí no seu caderno. Vamos lá. O nosso assunto agora são pronomes. Pronomes. Acompanha comigo, hein? Pessoais. Pessoais. Gente, os pronomes pessoais, provavelmente vocês já estudaram, eles se dividem em dois casos. Nós temos os pronomes pessoais retos, lembram disso ou não? E nós temos os pronomes pessoais o quê? Oblíquos. Daniel, tem que saber disso? Tem. Só se quiser passar na prova. Oblíquos. Oblíquos. Ok? Opa, deixa eu apagar isso aqui para não confundir com o de cima. Pronto. Pronomes pessoais retos, pronomes pessoais oblíquos. Vamos lá, vamos completar esse negócio aqui comigo. Olha só. Nós temos pronomes pessoais retos. Eu. Tu. Nós. Vós. Opa, peraí. Volta. Eu, tu. Ele. Nós. Vós. Eles. Gente, lembrando que aqui é ele ou ela, tá? Eles ou elas, tá? Gente, aqui, vou mudar a cor aqui, ó. Primeira, segunda e terceira pessoa do quê? Singular. Muito bem. Aqui nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Daniel, por que primeira, segunda e terceira, primeira, segunda e terceira? Vem pra mim, vem pra mim. Vamos entender esse negócio aqui, porque primeira, segunda e terceira, isso daqui tem a ver com redação oficial, te ajuda bastante. Quando falamos do discurso, existem três pessoas no discurso, existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, isso vai ser importante depois quando chegarmos em pronomes demonstrativos, ok? Primeira pessoa, eu, é a pessoa que fala. Então, quem fala? A primeira pessoa. Com quem se fala? Tu ou você, né, se eu for utilizar um pronome de tratamento, é a segunda pessoa. Então, primeira pessoa, quem fala? Segunda pessoa é com quem se fala? E ele ou ela, terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, ok? Então, por isso que só existem três pessoas, primeira, segunda e terceira. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Combinado assim? Primeira, segunda e terceira, primeira, segunda e terceira. Isso daqui nós estamos falando de pronomes pessoais, do caso reto. Volta pra tela, anota aí no seu caderno, vamos lá. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes oblíquos. Os oblíquos também seguem a regra, tá? Então, nós temos o me, min, comigo. Nós temos o te, ti, contigo. Ai, Daniel, aprendi isso na escola, que legal, hein? Nós temos o se, si, consigo. E aqui nós temos ainda o o, o a e o lhe. Aqui nós temos o nos, não é o nós, tá? Nos. Temos o conosco, temos o vôs, não é vós. Convosco. E nós temos o se, de novo, si, consigo. Agora o plural, né? Os, as, e o, lhes. Opa, bacana! Vou mudar aqui pra gente anotar mais alguma coisa, olha só. Então, pronomes retos, pronomes oblíquos. Daniel, qual a diferença aqui? Ok. A diferença é que, em regra, tá gente? Em regra. Quando falamos de pronomes retos, os pronomes retos exercem a função. Ai, Daniel, o que é função mesmo? Eu já falei aqui função, lembra de quê? Sintaxe, função, função chamada de função sub, subjetiva. Em regra, função subjetiva. Daniel, o que é função subjetiva? É a função de quê, gente? Sujeito, ok? E os pronomes oblíquos exercem a função, função que é objetiva. O que é função objetiva? É a função de, função de, objeto. Objeto direto, objeto indireto, beleza? Complemento. Vamos falar sobre isso. Então, função objetiva, função subjetiva. O que é mais importante aqui, falarmos, Daniel, o que é importante? Gente, olha o que eu acabei de dizer pra vocês. Em regra, os pronomes retos, retos, exercem função sujeito, tá? Função de sujeito. Então, nas frases que vocês tiverem ali, você vai encontrar um pronome reto, pronome pessoal, do caso reto. E aí, geralmente, ele vai ser o sujeito, tá? Vai exercer a função de núcleo, esse negócio todo. Agora, os pronomes oblíquos, que é o que pega aqui pra galera, né? Pega. Tem várias questões aí que envolvem esses pronomes oblíquos. Eles não exercem, em regra, a função de sujeito, tá? Em regra, eles vão exercer a função de objeto de complemento. Seja complemento verbal, seja complemento nominal, tá? Algumas informações pra vocês que estão anotando aí no caderno. Você vai puxar algumas setinhas assim, ó, uns tracinhos nas linhas aí debaixo do seu caderno e vai fazer algumas anotações, tá? Observações. Primeira observação que você vai anotar aí. Primeira observação. Não se iniciam frases com pronomes oblíquos átomos. Coloca aí no seu caderno. Primeira óbis, óbis 1. Óbis 1, deixa eu anotar aqui, ó. Óbis 1. Opa. Volta. Não se iniciam frases com pronomes oblíquos átomos. Daniel, por que você tá falando isso? Porque é comum o CESP te perguntar se a frase tá correta, se ela pode ser reescrita da seguinte forma. E aí ela tem uma frase que começa com pronome oblíquo átomo. Na fala, gente, no dia a dia, a gente pode falar, né? Pronome oblíquo átomo a gente fala. Mas na prova, você tem que saber que na prova não pode. É gramaticalmente incorreto, tá? Então temos aqui, ó. Quais são os pronomes oblíquos átomos? Você deve se recordar. Lembra do MTC nos você, não? Daniel, o que que é isso? É, gente, olha só. MTC nos você. Lembra disso, não? MTC nos você são pronomes oblíquos átomos. Além do MTC nos você, nós temos também o A LIE. Também são pronomes oblíquos átomos. E você acabou de anotar no seu caderno que não pode começar frase utilizando o pronome oblíquo átomo. Ou seja, quando você olha pra pessoa e fala assim, me dá um beijo, me dá um abraço, né? Me beija. Ou então você olha pra pessoa e fala, te amo, te quero, te desejo. Na verdade, você sabe que não pode iniciar frase utilizando o pronome oblíquo átomo. Não é verdade? Lembrem-se disso. Nada de me beija mais. Você pode falar beije-me, né? Me ajuda aqui. Não, não vai ajudar não. Só quando você falar ajude-me. Beleza? Ajude-me. Gente, olha só. Imagina. Vem pra cá. Vem pra cá. Você não sabe disso. Você não aprendeu isso, né? Foi, passou no concurso da polícia. Aí vai fazer uma ocorrência. Imagina você escrevendo assim na ocorrência, né? Nos deparamos com os meliantes na esquina da rua. Acabamos de ver que nos é pronome oblíquo, né? Nos deparamos com os meliantes na esquina da rua. Tá errada a frase. Isso vai ficar, não vai ficar legal. Imagina você se for escrivão, passou pra escrivão, escreve desse jeito. Gente, escrivão tem que ser muito bom em língua portuguesa. Porque você vai escrever as peças, né? Você vai escrever o inquérito. É você que faz tudo ali, praticamente. Então, nada de nos deparamos com os meliantes. Você vai escrever deparamos-nos, né? Porque você sabe que não pode escrever a frase, iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Tranquilo? Beleza? Volta pra tela. Volta pra tela. Outra coisa. Se esses daqui que eu marquei são os pronomes oblíquos átonos, significa que aqueles que não estão marcados são chamados pronomes oblíquos tônicos. Tudo bem? Pronomes oblíquos tônicos. Daniel, por que eu preciso saber disso? Gente, geralmente, olha o que eu estou dizendo. Geralmente, os pronomes oblíquos tônicos são acompanhados de uma preposição. E os átonos não, né? É muito comum a gente falar assim, para mim, para ti, né? Agora não dá pra você falar o para-me, para-te, para-se, né? Geralmente é para-se. Para é uma preposição, então para-me tá correto. Os pronomes oblíquos átonos não são preposicionados, enquanto os pronomes oblíquos tônicos geralmente são preposicionados. Aqui também uma outra dica para vocês. Tudo bem? Outra dica aí, outra observação aqui, cuidado, 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 é entre utilizar esse me e o eu, tá? Tem uma dúvida, né? Tem muita gente que substitui o eu por me e tal, e aí, ou então substitui por mim, né? Imagina, tem gente que manda uma mensagem assim, Daniel, qual a gramática que você recomenda para mim estudar? Eu falo, já recomendo logo duas, porque você tá precisando, né? Para mim estudar, gente, tá errado, né? Então, geralmente, esse para, essa fusão aqui, né? Essa construção aqui, para, em regra, e depois você tem um verbo no plural, vou colocar aqui, aliás, no infinitivo, vou colocar aqui, ó. In-fi-ni-tivo, infinitivo, geralmente isso acontece, tá? Eu escuto isso quase que diariamente, tá? Então, fala assim, ó, é para eu, em regra é isso, para eu, infinitivo. Daniel, qual gramática você recomenda para eu estudar? Esses dias um aluno falou assim, não, Daniel, eu só vou ali comprar um cachorro quente para mim comer. Gente, quem é que come quem? É, vou comprar um cachorro quente para mim comer, ixi, tá complicado, hein? Na verdade, ele deveria falar para eu comer. Agora, cuidado, cuidado, porque isso daqui pode aparecer bem assim na sua prova. Isso já caiu em prova e o aluno, né, erra. Fala assim, olha, olha o que eu estou dizendo aqui, ó, 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 olha a frase, ó. Para mim, para mim, estudar, estudar é fundamental. 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 Aí o aluno fala assim, não, eu aprendi com o professor lá, ó, se apareceu para mim o verbo no infinitivo, tá errado, tá errado aqui, gente? Tá não, né? Por quê? Porque aqui nós temos uma vírgula, tá vendo a vírgula aqui, ó? Então, não tá na ordem para mim estudar. O correto, a frase na ordem direta, ficaria estudar é fundamental para mim. Eu só peguei esse para mim aqui, ó, no final da frase e joguei lá para antes, né, para o início da frase. Para marcar esse deslocamento, eu coloquei a vírgula, que aqui ela é obrigatória. Na fala a gente não vê a vírgula, mas no texto, para a prova a gente vê. Então, fique atento aí quanto a isso também, beleza? Tamo junto, tamo junto, cuidado com isso. Outra coisa que costuma aparecer muito, muito em prova do CESP, mas muito, 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 é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Em regra, pessoas, nós temos aqui os pronomes oblíquos átomos. O, a, lhe, os, as, lhes. Em regra, olha o que eu estou dizendo. Em regra, nós temos aqui o o e o a, que vão exercer a função de objeto, né? Nós vimos aqui, ó, função objetiva, exercem a função de objeto direto. E o lhe, e o lhes, exercem a função de objeto indireto ou de complemento nominal. Nós vamos entender o que eles têm em comum, tá? Que é a preposição. Então, objeto indireto e complemento nominal. É muito comum, mas muito comum, o CESP, olha o que eu estou falando para você agora. O CESP perguntar se eu posso tirar o ou e substituir por lhe, ou tirar o lhe e substituir por a. Em regra, isso não pode acontecer. Você, querem ver? Vou colocar aqui uma frase para vocês, ó. Vou colocar ali, vamos ver, próxima página aqui. Olha lá, olha a frase, ó. Eu digo assim, ó. Em entreguei, entreguei o caderno, o caderno a ela. Entreguei o caderno a ela. Se eu for fazer a análise sintática disso daqui, olha só. Entreguei, aqui no caso, é um verbo transitivo direto e indireto. Nós vamos aprender isso daqui, hein? Se você tem dificuldade em transitividade verbal, pode assistir os nossos vídeos. Gente, eu garanto que depois da aula de transitividade verbal, você nunca mais vai ter dificuldade em saber se um verbo é transitivo, se é intransitivo, se é transitivo direto e indireto. Isso aí é muito fácil, é um assunto muito tranquilo e tem gente que tem dificuldade nisso, tá? Mas, espera aí que a gente vai adiante. Então, eu tenho aqui. Entreguei o caderno. O caderno é o meu objeto direto e a ela é o meu objeto indireto, beleza? Olha a pergunta. Daniel, opa, passou. Daniel, eu posso substituir, eu quero reescrever, questão CESP, questão CESP, eu quero reescrever a frase, mas agora eu quero substituir o objeto direto por um pronome. Posso? Pode, parceiro. Olha como é que você vai reescrever, ó. Em entreguei, olha comigo, ó. Entreguei. Olha o que eu falei. Objeto direto. Quem é que exerce a função de objeto direto lá? O, a, os, as. Como é o caderno, o caderno é masculino e singular. Então, qual seria o pronome? Qual seria o pronome? Entreguei, o. Muito bem. Entreguei, o. E aí eu repito o objeto indireto. Entreguei, o, a, ela. Daniel, isso é uma escritura gramaticalmente correta? Mantém a correção gramatical? Mantém a coerência? Sim, mantém a coerência. Eu substituí o caderno, que é o meu objeto direto, pelo pronome adequado. Não, Daniel, eu não quero substituir o objeto direto. Eu quero substituir o objeto indireto. É possível fazer isso? Sim. Olha só como é que vai ficar. Em entreguei, entreguei. Agora eu quero substituir o objeto indireto. Olha lá, ó. Olha o que eu falei para vocês. Quem é que exerce a função de objeto indireto? É o lhe e o lhes. Agora, como eu tenho a ela, a ela é feminino e é singular. Quem é que é feminino singular aqui, ó? Quem é que é feminino singular? Lhe. Aliás, não é nem feminino, é só singular, porque não vai variar quanto a gênero. Então ficaria como? Entreguei lhe. Olha lá. E aí eu repito o restante da frase. Entreguei lhe o caderno. Isso aqui cai muito, hein, gente? Reescritura de frase, hein? Cai demais. O caderno. Ou ainda, ou ainda, questão CESP, adora explorar isso daqui, você não vai errar, porque você está assistindo as aulas com a gente aqui. Olha a possibilidade. Eu ainda posso fazer assim, ó. Em. Trê. Gay. Entreguei. Olha lá agora. Daniel, eu quero substituir tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Posso? Pode. Só que aí você vai ter que fundir os dois pronomes. E aí vai ficar entreguei lhe. O que é lhe, Daniel? Lhe é a fusão de... Deixa eu colocar aqui, ó. Lhe. Que é o objeto indireto. Mais o. Então aqui, ó. Entreguei lhe. Substitui corretamente. Entreguei o caderno a ela. Perfeito. É correto, gente. Agora, olha a questão do CESP. Olha a brincadeira que eles fazem aqui, ó. Na frase. Entreguei-o a ela. O O, na linha 2, poderia ser substituído por Lhe. Mantendo a correção gramatical e a coerência. Marcaria certo ou errado? Isso mesmo. Você que está assistindo a gente aí, a questão está o quê? Errada, não é? Não está correta. Por quê, Daniel? Porque eu já falei sobre isso. Já falei sobre isso com vocês aqui. Entreguei-o. Esse O é o objeto direto. Cadê o objeto indireto? A ela. A ela é o objeto indireto. Opa. Não é. A ela é o objeto indireto. Se eu tiro o O, que é o objeto direto, e substituir por Lhe, vai ficar verbo transitivo direto e indireto, objeto indireto, objeto indireto. Eu vou ter dois objetos indiretos. Não pode. Apesar de existir a expressão, a construção, entreguei-lhe, eu sempre vou ter que fazer esse tipo de análise. Volta para mim aqui. Volta para mim. Eu sempre vou ter que fazer esse tipo de análise na frase. Por isso que é gramática aplicada ao texto. Isoladamente não vai dar. Se ele falar assim, entreguei-o e entreguei-li, as duas formas estão corretas? Sim, acabei de mostrar para vocês. Mas no texto, se o verbo é um verbo transitivo direto e indireto, eu preciso ter dois complementos. Um objeto direto e o outro objeto o quê? Indireto. Então, se eu substituir, eu já gravo para você. E, ó, grava, grava, grava na sua cabeça. Em regra, a substituição do O por Lhe está errada. O CESP adora esse tipo de questão. Eu vou gravar um bloco aqui com vocês. Nós vamos pegar ao vivo depois um bloco só para resolver questões aqui do CESP desse assunto. E você vai ver que o CESP adora. Ah, o O na linha tal poderia ser substituído pelo Lhe. O Lhe na linha tal poderia ser substituído pelo O. Beleza? Tamo junto? Tá tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalozinho. Vamos pausar esse bloco. E daqui a pouco a gente já volta para o próximo bloco. Pode ficar aí. Pode segurar que o próximo bloco já volta em seguida. Beleza? Vamos junto. E aí